Mas agora eu tô de carro Acelerando mesmo assim ela veio Porque agora ela só quer andar do meu lado No Instagram não sai do meu perfil Tá maluco? Batalha insana, freestyle dos campeões aí, mano Uhul! E Gui? Valeu! Gui! É só os índios mais pesados da tribo que incendia Isso é batalha, isso é batalha É só os ninjas de Konoha, isso já escorre na veia Isso é batalha, isso é batalha Então vamo assim, então vamo assim, então vamo assim Hoje tô sorridente, meu parceiro eu tô contente Pra começar bonito eu dou um salve pra cidade tirar dentes Que nós é zona leste e hoje tá aqui Pra quem tá dentro de casa poder escutar MC Por isso que eu vou fazendo rimar no instrumental Se não fosse o Apollo eu nem tava do nacional Mas eu treinei minha mente e a ideia propaga Que eu só tô graças a ele que desistiu da vaga E ele vai rimar, vai explicar e eu agradeço Que é um MC foda e ele eu reconheço Por isso eu represento o meu estado Mas o independente se ele fosse nós ia estar bem representado Então eu agradeço o acolhecimento dos irmão Que tá parado escutando improvisação De puro coração, estoura o champanhe Antes do Covid partida, um abraço na tua mãe Eu não tava no foco da vaga, não foi problema Vendo que cê tá rimando eu vejo que valeu a pena Cê é uma aposta com certeza Tá fazendo as rimas, mandando umas punch que é uma beleza Moleque tá mil graus nas rimas, na adrenalina Tão foda que daqui a pouco a NASA patrocina Dou um salve pra NASA, o foguete é o Apollo Que tá pronto pra decolar e sair do subsolo Primeira batalha que eu faço no ano Eu não posso falar que ainda eu tô voando Tô começando rastejando e pronto pra subir Fazer o meu papel, levar comigo os irmão que é MC Agradeço todo mundo que tá pronto pra assistir Que curte quando os moleque manda um free E por isso a bola avança e já se cansa Mando de salve para o DJ Montro que é o do França Por isso que eu falo que aqui é só campeão Que vence e domina o espaço no estilo Napoleão Ai meus amigos! Essa foi a Batalha da Aldeia 222 Em breve nas ruas Aguardem o momento especial De quando cada um de vocês vai levar uma picada Tá ligado? Vocês vão ficar muito felizes por levar uma picada Mas é a picada da vacina, caralho! Lá já chega, meu Deus! Vamos que vamos! Muito obrigado! Boa noite pra geral! Amanhã no YouTube e todos os canais É isso! Amanhã está no canal As Batalhas Espero que vocês possam compartilhar, assistir também E falar, eu estava lá, ao vivo Eu estava lá e compartilhar também Demorou, mano? Então, tamo junto galera da Twitch Todos vocês aí, ó Vamos agradecer ao... Cafutecato! Salve... Filho da... A mãe tá dando Aquela velha sem vergonha, safada, pilantra Vai encoxar o demônio, demônio Quem me viu, quem me vê Em caminho, na XP E hoje os picos sujos Quer tirar nós de playboy Mas me diz E você...